Marejou A saudade bateu Marejou Clareou Santa Bárbara soprou Clareou Te esperei na maré Clareou E você não voltou Clareou Clareou O seu barco perdeu Marejou Você não vai saber Clareou Que o meu coração é seu Marejou Marejou A maré já subiu Marejou E você foi embora Marejou A saudade bateu Marejou Clareou Clareou Santa Bárbara soprou Clareou Clareou Te esperei na maré Clareou E você não voltou Clareou 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 Marejou A maré já subiu Marejou E você foi embora Marejou A saudade bateu Marejou Clareou Santa Bárbara soprou Clareou Te esperei na maré Clareou E você não voltou Clareou Clareou O seu barco perdeu Marejou Você não vai saber Clareou Que o meu coração é seu Marejou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL